Vou falar pra todo mundo, o sol quer é você Minha mãe não quer que eu vá na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou Oh Magdalena, a galera não há não, oh Magdalena Oh Magdalena, a galera não há não, oh Magdalena Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela se ele se casou Esse é meu pai Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, porque ele se casou Oh Magdalena, Magdalena, Magdalena Você é meu bem querer Eu vou lá pra todo mundo, eu vou lá pra todo mundo, eu vou lá pra vir a ver, na casa do céu. Eu vou lá pra todo mundo, 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 eu vou lá pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo